A verdade é essa mesmo, quando a gente vai ficando com a gente mesmo aqui, a gente vai vendo quanto que nossa cabeça tá limitada, coisa limitada, a gente fica girando na mesma merda, mas ninguém quer ficar com isso, ninguém quer ver, daí precisa adquirir alguma coisa porque não suporta a própria merda, né, e o pior, a merda que sente, né, não suporta, não fica com esse tédio aí, não fica, só que tem escapatória, velho, mas é aquela música lá, quase desespero, mas não sei, será que alguma coisa nisso tudo faz sentido, sabe, aquele som lá, é bem aquele som, velho, eu olho pras paredes, é isso aí, cara, é isso aí que ficou, só que ninguém quer ficar com isso, né, velho, precisa ter algo, precisa adquirir algo, pôr algo aí pra rodar 5 minutos na cachola e daqui a pouco precisa de outro vídeo, velho. Cara, a coisa hoje é muito simples aí, não tem mais o que ficar buscando, entendeu? Você percebe que todas essas coisas aí, você já fez uso, né, já correu atrás um monte de mestre, um monte de ideologia, um monte de escola espiritualista, tudo isso você correu atrás porque você não tinha condição de ficar consigo mesmo, de ficar com essa estrutura débil, vazia, incapaz de comunhão real, incapaz de saber o que é amor, incapaz de ter as imagens mentais paradas, entendeu? Sempre foi isso, uma estrutura compulsiva, obsessiva, maníaca, cheia de tendências, então sempre ficou correndo atrás de alguma coisa pra tentar narcotizar esse fundo de inquietude, esse fundo de mal-estar que tá sempre presente e que mantém a gente fechado em si mesmo, não consegue comungar com nada. Então a gente já tentou todas essas papagaiadas, né, cara, e viu que não funciona, não funciona fugir do tédio, não funciona fugir do vazio, não funciona fugir da inquietude. Pode se distrair um pouquinho, ela tá ali, só que quando ela volta, ela volta cobrando juros e correção monetária, né, ela volta cobrando mais. Então o que tá acontecendo? O lance de perceber tudo isso como falso, você vai largando tudo isso e vai aprendendo a ficar observando essa inquietude, esse mal-estar, né, cara, vendo como ele é passante, contraditório, você fica aí e chega naquela percepção que eu tenho falado, pelo menos é a que eu tenho até hoje e tá aqui, se surgir outra percepção, eu falo, mas aqui bateu isso pra mim. Se não acontecer uma mutação encausada, uma mutação que não é produto de cálculo mental, esquece parceiro, vai permanecer a mesma estrutura, débil, limitada, não criativa, empresa, presa ao conteúdo que colheu durante o passado, né, um conteúdo que já se mostrou enfadonho, entediante, limitante. Fica isso aí, cara, fica isso. Vai continuar um ser dependente, um ser caçador e dependente de doações psicológicas de terceiros. Vai continuar aí, sem perceber absolutamente nada por si mesmo, sem saber o que é liberdade, sem saber o que é felicidade. Vai ficar aí, que nem um papagaio repetindo o que os outros falam, pra ver se consegue ter aquilo por verdade em si mesmo. E não vira, né, cara? Não vira. Se não ocorrer essa mutação, nós permanecemos com uma base psicológica fundamentada no medo, na insegurança e nas várias formas de dependências. Entre elas, a busca de respostas em conteúdos espiritualistas provindos de terceiros.